Uma barreira foi montada na entrada da cidade. Só entra quem tem reserva em algum hotel, pousada ou atração turística. Uma coisa boa, né, que você está fazendo, né, para evitar estumulto aí, né, esse tanto de gente entrando aí. A mídia é alcançado, né. Eu acho que está certíssimo, porque previne, né, e cuida da gente. Para entrar sem reserva, só se for parente de até segundo grau de algum morador de Pirenópolis. Na minha opinião, teria que ser pago para entrar aqui, né, para diminuir a quantidade de gente dentro. Pirenópolis reabriu para o turismo no mês passado, com várias regras de distanciamento social, limitação da capacidade em hotéis, bares e restaurantes e uso de máscara obrigatório. Mas o que se viu no feriado de 7 de setembro por aqui, não foi nada disso. A Rua do Lazer, famoso ponto turístico da cidade, ficou lotada. Há aglomerações por toda a parte e fila até para as cachoeiras, um dos principais atrativos naturais do município. Por causa disso, a prefeitura decidiu endurecer as regras. E pelo visto, a medida surtiu efeito. Neste final de semana, a cidade está bem mais vazia. Eu estou me sentindo segura para circular, sabe, mas porque está desse jeito. Eu acho que no final de semana, tipo no próximo feriado, é difícil evitar que não fique daquela forma. É justamente esta a preocupação das autoridades de saúde do município, o feriadão do dia 12 de outubro. Toda essa articulação que estamos fazendo é em vista dos próximos feriados que vão ter na cidade. Obrigado.